E aí clã Sheldok de novo, hoje a gente tá voltando com Blasphemous, saiu uma DLC chamada Strife and Ruin, que é um crossover com o jogo Bloodstained, e hoje a gente vai fazer os 5 desafios da Miriam, e também vamos ensinar pra vocês como é que dá aquele pulo no lustre, nos negócios redondos de ferro, é isso aí, vamos lá. Muito bem, a gente já tinha mostrado como iniciar a DLC num vídeo anterior, mas como eu quero deixar todos os desafios do mesmo vídeo, a gente vai mostrar pra vocês de novo que fica aí na Mãe de Todas as Mães, nesse ponto aí do mapa. O ideal é começar a DLC no New Game, né, quando você já tiver tudo. Vamos lá fazer o primeiro desafio. Muito bem, o primeiro desafio é equipar um pedaço de uma lápide, é um item pra mim essencial. O dash também é importante nesses desafios, nesse primeiro desafio, a maior dificuldade dele é o tempo, o tempo realmente é curto demais. Mas, a gente pretende mostrar uns atalhos, é um pouco menos difícil. Não dá tempo de explorar, não dá tempo de nada. Não lembro pra onde tem que ir. Feito o primeiro desafio, agora o coração vai na boca, é porque tá acabando o tempo. Feito o primeiro, são cinco. Próximo lugar que a gente vai é para a Biblioteca das Palavras Proibidas, né, a gente vai pra essa área aqui. Mas, antes, a gente vai equipar o pulmão de Adolfo, Adolfo, Astolfo, tira a unha, entra o pulmão. Próximo lugar. Só ignora esses bichos e vai direto pro espelho. Vou mostrar aqui no mapinha para vocês, vocês devem ter notado que mudou a minha barrinha ali, que eu fui para um jogo com save mais completo, vamos equipar este aqui, um pedaço de lápide e a unha, vamos lá, esse tem um pouquinho mais de tempo que o outro. Sabe que eu não me lembro direito, eu já fiz todos esses desafios sabe, vou ficar mais redondinho para vocês, aqui o primeiro pulo, para dar o pulo você tem que segurar para baixo e para frente ao mesmo tempo e bater rapidamente, se por acaso você falhar em algum desses momentos ele vai formar aquele negocinho, não pode acontecer isso, senão você cai nos espinhos, a gente vai mostrar mais umas vezes e eu vou comentar de novo como fazer, acho que ele já tem aqui outro, e outro desses, para frente, para baixo e ataque, olha isso aqui, legal para caramba né, tá acabando a segunda parte, segundo desafio, não é bom o tempo, o tempo tá quase acabando, tranquilo né, tranquilo né, uma vez dominado o salto, fica muito mais simples a vida, muito mais fácil só mostrando mais uma vez onde fica, na biblioteca das palavras proibidas, e o próximo fica lá para baixo, vamos teleportar lá para ascensão da mágoa, na ascensão da mágoa, é sim, é sim, fica logo de cara aqui a gente tá com os pulmões equipados tem que estar com os pulmões equipados E aí 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 Fica bem nesta parte aqui, ó, tá vendo? E aí vem pra cá, já encontra o próximo desafio. Não precisa se preocupar com HP nem nada, viu? Não é necessário. Outra coisa que a gente vai equipar aqui é legal, ó, é esse item aqui, Efigito Pelicano. Vamos lá, esse é um pouco mais difícil. Não tem problema tomar um daninho. Conforme você vai tentando mil vezes, vai ficando mais e mais fácil fazer esses pulos. Tirando esse, esse é difícil mesmo, esse pulo da lamparina. Nunca pode soltar o direcional, enquanto estiver fazendo ele. Direcional pra baixo e pro lado que você queira, ao mesmo tempo, golpeia rápido. Se você segurar muito o botão de ataque, ele também faz o mergulho. Ah, não. Vamos ver, às vezes dá certo. A gente perdeu uns segundos preciosos. Conseguimos? Toma um suco. Vamos fazendo as esquivas. Fica agachadinho. Um, dois, três, pulou. Agora fica aqui no cantinho. E pula quando estiver bem próximo. Espera vir a primeira onda aqui. E vai com calma. Os vidros não quebram tão rápido. Aqui tem um atalho. Só cair aqui direto. Uh, deu certo. Deu certo a nossa loucura. Foi. Mais um desafio concluído. Uh. Só faltam mais dois, hein? Vocês vão ver que recompensa. A recompensa disso. A gente está na Santa Clausura. A gente está aqui, ó. Vou mostrar pra vocês certinho. Esta área aqui tem uns fantasminhas. Não está nada a tomar um suco É uma área um pouco enjoada Aqui na parte de cima desta área Uma parede invisível Só vamos Agora o negócio começa a ficar sinistro Quarto desafio É bravo esse desafio Esse desafio já requer que você tenha o domínio aí do pulo nas lamparinas Esteja fazendo com facilidade Não precisa se preocupar em não tomar dano Aqui é o primeiro atalho Aqui já é uma parte enjoada Aqui quanto mais alto pular melhor Às vezes falha Mas A maioria das vezes dá certo É um bom momento de tomar um suquinho É muito longo É muito longo esse desafio Pronto Só preciso apurar as duas primeiras bolinhas Foi isso que eu chegava Para ter um baita de um atalho Para ter um baita de um atalho Momento de escadas A menos O bagulho mais Horrível desse jogo É essas escadas Tem que ter um timing louco Tá vendo? É horrível É horrível Não sei se tem que ficar mais para baixo Mais para cima E aqui vem a próxima parte A tristeza A tristeza Já pensou cair aqui? É Já aconteceu comigo Quarto desafio chorando Muito bem Chegamos aqui na parte que tinha que chegar Tem que cair nesse cantinho aqui ó Tá aqui o último portal Telhado da Catedral Mora A gente veio por aqui Passou reto aqui Caiu aqui No final da sala Vamos lá Vamos lá Quinto desafio Pulou aqui Desceu Aqui parece ótimo né? Mas não Espera Não tem porquê É um risco A toa Tem que esperar Porque a plataforma ali embaixo não se mexe Até a escada ir voltar Duas vezes Pessoal aí Desenhando as bolinhas Dos espetos Aqui a coisa Começa a complicar um pouquinho A gente fez vários atalhos Eita Eita Aqui a gente tomou o primeiro suco Eu dei uma estribuxada ali pra passar dessa parte Mas deu tudo certo O pessoal fica no meio Parece assustador Parece assustador Mas não é Aqui é muito mais assustador Essa parte é muito mais assustador Essa parte é muito mais assustadora Mas ainda não acabou o pesadelo não viu? Nem começou É agora É agora Que a criança chora e a mãe não vê? É assim que fala Não Dá uma olhada nisso Qual é a necessidade disso gente? Será que vai dar certo? Agora é só agachar Concluído hein? Fácil 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 Moleza Nossa Feito Essa brincadeira Miriam vem falar com a gente Vou até ler o que ela vai falar Guerreiro Você recuperou todos os fragmentos Vamos voltar para o salão dos espelhos Você vai ver que prêmio legal gente É tão legal De volta aí a mãe de todas as mães Naquela área do espelho A gente vai ter uma conversa com a Miriam O cristal está completo A gente vai ter recuperado todo o poder Estou pronta para partir agora Devo me pedir de você e voltar à minha terra Não sei se não encontraremos de novo guerreiro sem face Mas peço que receba isso como um símbolo de minha gratidão Cantina da Rosas Azul Com essa oração que lhe concedo é possível invocar parte do meu poder Use-a com sabedoria pois essa magia descende das sombras Até mais ver Até nosso próximo encontro guerreiro Aí me pergunto Será que vai sair uma DLC De Blood Stand Ou o cara do Blasphemous Ia ser louco Porque o boneco vai ser 3D Aí vira esse mato aí Vamos usar aqui essa bodega Quando você equipa Vamos lá usar Vira tipo um negócio aí Vira tipo um negócio aí Para dar certo você tem que acertar um combo É isso Está aí o Está aí o O prêmio Pela dor de cabeça Mas é legal os desafios Eu gosto desse tipo de coisa É dica aí para vocês Esse vídeo aí mostra alguns atalhos Como fazer da forma mais rápida possível E como dar os pulos no lustre É assim pessoal Gostou? Vocês gostaram desse vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Deixa um comentário para a gente A gente se gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade